Vamos lá, vamos ver a fanart e a melhor fanart ganhará a bagatela de 100 reais Mano, na moral mano, por que você tá fazendo isso? Eu sei que o Selvete fica gente, é muito difícil passar do Selvete O amigo já tá há muito tempo aí, mas me ajuda gente, me ajuda a ganhar alguma coisa Eu nunca ganhei nada cara, eu nunca ganhei nada, vota lá, vota lá, sério, nunca ganhei nada Vamos lá gente, vamos lá, cara, primeiramente, primeiro ponto Meu dedo não são, tá parecendo milho meus dentes cara, olha pro meus dentes cara, não parece milho meus dentes Que bigode é esse? O meu bigode não faz isso pô, igual a onde? Cara, pelo amor de Deus cara, é um ralador a minha testa, eu não, olha pra minha orelha porra Olha pra minha orelha, minha orelha não é assim cara, olha pra minha orelha, a minha orelha não é assim, eu já falei pô Não tem nada a ver cara, não tem como premiar ninguém Mano, meu Deus do céu Que que é isso cara? É uma piroca a minha cabeça cara, minha cabeça é um saco Mano, eu não sou assim, é um demônio isso aqui pô Gente, eu pareço ser magro, mas eu não sou magro gente Olha aqui Cara, vocês não sabem diferenciar o meu corpo original do... é uns bagulho tão comple... Ah não, 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 não Cara, que lixo é esse pô? Mano, não, 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 não Melhorou um pouco, mas ainda tá péssimo Ah não, 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 não Cara, eu não sou magro cara, eu não sou magro porra Olha pro meu físico cara, eu já falei mil vezes cara Olha pro meu físico aqui, olha aqui, eu não sou magro Eu tenho problema circular de osso, parece que eu sou magro, mas eu sou forte pô O meu osso ele é menor do meu corpo pô É problema, não tem nada a ver com magreza Vocês ficam endossando que eu sou fracado Mano, que coluna é essa cara? É isso que eu quero ver no Discord É isso que eu quero ver no Discord Isso, arte, artistas Que podem chegar ali grandes Deve ter empresário aí no chat aí, ó Que vai contar, ban por que chat Cara, que coisa linda, cara Cara, eu acho muito da hora esses desenhozinhos, cara Aqui, ó Nossa, cara, que foda Caralho Dá até um arrepio, gente Isso é incrível, mano Caraca Cara, olha isso, cara O cara, meu Deus do céu Mano, 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 mano Olha pra minha orelha Olha pra minha orelha Aonde que a minha orelha é um meteoro, pô A minha orelha é um balão, é uma empada E skyfall And clambo And stay all Stand and all Together I fall Clambo Não, foi clambo demais Alguém conhece? Aqui, ó Gente, eu Com uma barba bem alinhada Se eu jogar um loiro Jogar umas luzes e tal Cara, não tô entendendo porque tá todo mundo dando risada Gente, se eu uma barba alinhadinha Umas luzes e pá Valeu pelo sub, Calvo Calvo Vascaíno, muito obrigado É igual Cara, é igual Só que aqui ele não tava Parece o Zubu Mafu Umas luzes e tal Banido O AC Zinx mandou 5 reais E... Seu carisma diante da câmera É simplesmente magnético Mas não deixa a fama subir a cabeça Não, gente, eu nunca vou mudar O cara que já foi Lembre-se sempre de que você ainda é aquele que consegue perder Até no tutorial do jogo Tá banido Safada Na hora de Tomar Ma-ma-de-ra A novinha Meteu o pé Pra-ca-zi Mandou um recadinho Pra mim Se eu chegar em 200 Pessoas vão ficar melhor A A Qual você prefere? Cair de boca na pica do Neymar Ou cair de boca na pica do Messi Não, do Neymar que é brasileiro É pizza, né, gente? Aqui, né? Neymar Obviamente Que é 63% Claramente mentira Um bonquete Para esse homem Ou ter um bonquete pago Pela primeira pessoa Que aparece Quando clica em compartilhar Ah, cara Só tem essas opções Só Mclaren F1 Ou Maserati MC20 Gente, Mclaren F1 Mclaren F1 Tá? Não entendo muito de carro Mas Esse aqui Fecha o vidro Em cima? Aquila É Mclaren Exatamente O que eu quis dizer Claramente Melhor 63% Ferrari 296 GTB Ou Ferrari F8 Tributo Nossa Ferrari Cara Essa Ferrari aqui Tributo, cara Meu Deus, cara Essa Essa daqui É um milhão de vezes melhor Essa F8 58% Suzuki GSF 600 Ou Aprilia 2105 Cara Eu gosto muito de moto Mas Eu 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 não sei se vocês Isso aqui é moto de Sabe aqueles pedreiros Que quer chegar em casa logo? Moto alta De servente pedreiro Eletricista Não Nada contra, né? Obviamente Essa V4 aqui Não Tô certo Se perdeu por quê? Desumilde por quê? Cara Pelo amor de Deus, gente Velhote Tu deve ter escolhido essa daqui Batmobile Ou The Batpod Cara A moto do Batman Só é Ai Eu prefiro o carro do Batman Isso aqui é a moto Essa roda aqui, ó Ela sai dali de dentro Mystery Machine Or Lightning McQueen Não, não, não McQueen Ah, pelo amor Cara Botar isso aqui pra quê? McQueen Cachau McQueen é superior, pô Optimus Prime Or Bumblebee Bumblebee Não Cinquenta e calma Ai, não sei O Optimus Ótimos O Optimus É muito Não, Bumblebee, cara Bumblebee Ele é tipo o Devil Ou o Titanic De volta para o futuro Não é? Não é isso? Eu sei porque Meu padrasto assiste Claramente De volta para o futuro O carro tem poder Pô Z9 Só na perna Ah, 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 ah